Eu acho que Santos nunca aceitou essa cassação da sua autonomia. Esmeraldo Tarquínio foi um grande deputado. A cassação dele, os caras tinham medo, foi assim um massacre. Imagina Santos se tivesse ganho a Unicamp nos anos 60. Não se falava nada. O Departamento de Ordem Política e Social de Santos ficava na São Francisco, na 36. Passa-se 10 anos amargando a perda do direito político Naquela época a marítima era um terror aqui na bachada. Era uma polícia política terrível, né? Tinha fama de uma polícia, era chamada gestapo de Hitler aqui em Santos. Você não é nada. Você não vale nada frente ao governo do seu país. Você é uma pátria dentro do seu país. Um atentado contra a população. Você é uma pátria dentro do seu país. Você não é um atentado contra o seu país. Você não é um atentado contra o seu país. Você não é um atentado contra o seu país. A cidadania é o que se procura ter ou é preciso que se tenha para com que, democraticamente, todos possamos crescer sob a égide e o princípio da justiça a mais absoluta possível. Sem democracia não existe cidadania, porque os direitos são cassados, os direitos individuais, então a cidadania não pode ser exercida, porque não é só o direito de voto, é todos os direitos, inclusive de manifestação. É a possibilidade que o cidadão tem de optar por participar ou não, essa é uma opção dele, de participar ou não dos grandes movimentos que envolvem a sociedade, que envolvem as pessoas com as quais ele convive, a cidade na qual ele mora, o país no qual ele habita. Um direito ativo, quer dizer, não basta ter direitos de não ser incomodado, de não ser molestado, de não ser perseguido, torturado, etc. Mas também é o direito de fazer, de agir, de participar. Então é o conceito de cidadania ativa. A forma mais expressiva, a forma mais definitiva de participação e de cidadania é através do voto. Para a grande parte da população, cidadania é só o direito de votar. E como não escolhe muito bem, não sabe o que acontece com o seu eleito, depois que toma posse, não acompanha, vota em qualquer um ou vota por um agrado, um mimo qualquer. Aquele momento, 68, 68, era um momento de forte repressão, de extrema falta de liberdade. As pessoas não podiam exprimir o seu ponto de vista, porque... E havia um certo medo das pessoas em relação à subversão, à ameaça terrorista urbana e tal. E o medo impedia qualquer reação. Muito dificilmente os estudantes faziam um movimento pequenininho por alguma coisa, e mesmo assim, geralmente eram perseguidos, eram presos, eram torturados. A linha dura toma o poder e prendem mais, e caçam mais, e torturam mais. Então, isso aqui vira inferno. Qualquer grupo de três, quatro pessoas podia ser interpelado e até preso pela polícia. Uma reunião política, quem fazia a invasão era a marítima, de prender todos. Fazia a detenção. Se alguém fosse preso por uma autoridade dessas ditas revolucionárias, nenhum juiz podia soltá-lo, porque ele não era competente para conhecer, ou para poder julgar ou decidir sobre atos revolucionários. Foi uma barbaridade que o país assistiu, que colocaram todos os líderes populares num navio que estava se arrebentando aí, não encostou, ele ficou a mar aberto. O navio Raul Soares é um símbolo importante desse período da ditadura. Não era só um símbolo, não. Os caras eram presos, torturados mesmo lá dentro. Era uma coisa, era uma prisão mesmo. Tinha lá mecanismos de tortura e tal. Quem teve lá, em grande parte, foram os sindicalistas. Portuários, o sindicato dos marítimos, o sindicato dos enfermeiros, tudo isso aí foi ocupado pela polícia marítima. E os presidentes foram todos presos e levados para o navio Raul Soares. A uma determinada altura, prenderam o próprio prefeito de Santos, que era José Gomes, e todo o seu secretariado. Todo o secretariado, a prefeitura de Santos, os secretários e o prefeito foram presos e levados para o navio. Antes de ter as agitações, ele fez as campanhas dele todas no Cásio Tarquínio. A propaganda dele era a folha de jornal com silk screen, Tarquínio. Quer dizer, baratíssima, a gente mesmo pintava lá. E iniciou na política no final dos anos 50 como vereador em Santos. Em seguida, ele se elegeu deputado estadual em 1962. E a cada momento, a cada eleição, fosse na eleição de vereador, fosse na eleição de deputado em 1962, depois em 1966, ele ia reafirmando a sua liderança no local aqui. Candidato negro, candidato intelectualmente de esquerda, popular. E foi candidato a prefeito por forças, eu acho, que mais populares. Em 1966, ele se reelegeu deputado estadual. E aí sim, em 1968, já com uma bagagem política de quase 10 anos de carreira política, aí sim ele conseguiu vencer as eleições para a prefeitura de Santos. Em 1968, candidato a ser prefeito, eram três chapas do MDB e uma chapa da Arena, eram três sublegendas do PMDB e uma legenda da Arena, e ele foi o primeiro dos quatro. Como ele era absolutamente honesto, a ditadura militar tentou suborná-lo para trazê-lo para a base de apoio. Como ele se faz com todo mundo hoje e todo mundo aceita, mas ele não aceitou. Tarquinio, como um homem de origem humilde, que cresceu em si mesmo, cresceu nos próprios pés, era uma figura muito doce, muito amável. Uma história de vida muito bonita, quer dizer, alguém que veio de baixo, sem recursos financeiros, que se fez na vida. Eu só tenho bons exemplos. Dizer, falar que ser filho do Esmeralda Tarquinio é bom, para mim é muito bom. Muito atento aos problemas da cidade e aos problemas da população. Esmeralda era uma pessoa que andava na rua, ele não dirigia, ele andava de ônibus, de táxi, de carona ou a pé. Então, ele era um sujeito que, para atravessar uma rua, para ir de um ponto a outro, a 100 metros de distância, levava duas horas. Porque cada pessoa que ele encontrava, as pessoas paravam. Ele tinha um carisma, uma energia, uma simpatia. Todo mundo parava ele, todos. Ele conhecia todos e cumprimentava todos. Era um conhecer a cidade, como muito pouca gente conheceu. Ele me assessorava nos assuntos como repórter, o que eu precisasse de Santos e da Baixada. Eu recorri a ele, não só para informações, como para encaminhamento. Ele me apresentou o Pelé, que eu tinha que fazer uma reportagem com o Pelé. As pessoas conhecem o meu pai da política, que era uma figura pública. Eu conheci o meu pai em casa, eu conheci o meu pai no Santos Futebol Clube, eu conheci o meu pai cantando. Meu pai foi cruner de orquestra. Ouvir gravação dele é impressionante. É um cantor internacional de jazz. Um artista, né? Em 13 de dezembro de 1968, foi baixado um ato institucional, que era o AI-5, um ato institucional do governo militar da época, né? E que dava ao governo poder de, não era o direito, dava o poder de retirar, de caçar, de interromper os direitos civis e os direitos políticos de quem ele bem entendesse, dentre outras atrocidades que aquele ato trazia em si próprio. Aí sim o regime deu uma fechada mesmo, né? O Congresso foi fechado, a repressão se tornou mais forte, os anos, começo dos anos 70 foram anos muito difíceis. Muitos foram presos e torturados e mortos na prisão. Jornalistas, muitos foram perseguidos e mortos. Naquela época o Marítimo era um terror aqui na Baixada. Era uma polícia política terrível, né? Tinha fama de uma polícia, era chamada gestapo de Hitler, aqui em Santos. Foram tempos negros e Santos teve que manter o silêncio durante a negra noite da ditadura. Quando eles caçam, um periquíneo, caçam e botam aí um interventor, um velho reacionário general, bandeira Brasil. Seja como for, eu acho que Santos nunca aceitou essa cassação da sua autonomia. Eu sempre digo que Santos talvez tenha sido a única cidade brasileira que ao longo desse período que ficou impedida de eleger o seu prefeito, ela lutou contra isso. Passa-se dez anos amargando a perda do direito político. Ele só foi retornar à vida pública em 1979. Aí sim ele volta com toda a força e energia, né? Se torna presidente do PMDB local e em 1982 não havia ainda eleições para prefeito. Ainda Santos era uma área de segurança nacional. O Esmeralda concorreu novamente a deputado estadual. E aí voltou, voltou para a candidatura e se consagrou. Passava na frente da Assembleia, né? No prédio da Assembleia, era o caminho de Santos para São Paulo ali. Eu morava no caminho, depois da Assembleia. Aí a minha mãe falou assim, o seu pai põe a cabeça, olha para o prédio da Assembleia e falou assim, Alda, será que eu vou voltar? Quando a minha mãe me falou aquilo, ele falou assim, imagina, né? Lógico que vai, né? Tudo indica que vá, não é possível que não vá. Aí não voltou, né? Não voltou. Ficou, a pergunta não ficou nem no ar. A pergunta não foi respondida com a morte dele. Seria o seu retorno ao mandato parlamentar e a vida política prática. Infelizmente, nessas circunstâncias da vida, ele teve um aneurisma. E ficou uns dias em São Paulo, no hospital, melhorou, piorou, melhorou, piorou. Mas na falta de técnicas que existem hoje, ele subiu, foi governar. Eu tenho certeza que ele teria tido uma votação astronômica, consagradora. Tanto é que houve anistia em 1979, houve um processo de, houve eleições já para governadores de Estado em 1982, então a censura foi abrandada. Mas, enfim, chegamos a 1985, quando elegemos, finalmente, um outro prefeito. A esta altura, Esmeralda Tarquínio havia falecido e o povo soube fazer jus aos merecimentos políticos e históricos. Quando o Santos recuperou a autonomia, foi toda uma mobilização. Quer dizer, a Câmara fez caravanas. Eu, inclusive, participei de uma delas. A virada que o povo inteiro assumiu uma postura de cidadania, uma postura democrática. Assumiu a democracia. Essa comissão da autonomia que nasceu na Câmara, mas que envolvia, não só vereadores, mas OAB, Associação Comercial, Sindicato de Comércio e Varejista, profissões liberais e tal, mostrou força e vitalidade esse tempo todo. E elegeu, com bastante destaque, o ex-vice prefeito de Esmeralda Tarquínio, que foi Oswaldo Justo, que trazia como vice dele próprio o filho de Esmeralda Tarquínio, o Esmeraldinho. Tanto é que Santos foi a primeira cidade dessas que estava com área de segurança nacional e capital de estado, a recuperar a sua autonomia. Imagina se Santos tivesse ganho a Unicamp nos anos 60. Não se forma nada. A imprensa, em geral, sofreu um revés muito grande. De tanto ficar calada porque era obrigada a ficar calada, acabou sem iniciativa. Santos perdeu espaço no cenário estadual, no cenário nacional. Não houve políticas de desenvolvimento, não houve investimentos públicos adequados. Esse modelo Porto, Parque do Senhor de Cubatão e Negócios do Café, que sobreviveu durante muito tempo, foi fazendo água e nada foi colocado no lugar. Isso foi muito ruim mesmo. O que é essa marginalidade? Essa marginalidade é resultado da contenção dos projetos populares. Como hoje que só se fala mal dos caras, que é tudo na base da grana, né? Tome lá da cá, olha, você me faz esse projeto aqui lá, deixa passar lá na Câmara, que tem tanto que recebe isso aqui hoje, pelo menos os papos é só isso aí. É o exemplo que você tem para dizer que você não é nada. Você não vale nada frente ao governo do seu país. Você é uma pátria dentro do seu país. Imagina isso para um sujeito que tem consciência do que é ser cidadão, para um sujeito que tem consciência do que é viver sob o regime democrático e sabe quais são as consequências da transformação de um regime democrático para um regime de exceção sob a ditadura. E aí Amém. Amém. Amém.